Versão Brasileira Joel Ricardo Santos Você queria me ver? É bom ver você novamente, Joel Depois de tantos anos Sim, imagino que sim Depois de tantos anos você nos ter abandonado Joel Pensávamos que você tinha morrido, Michael A minha mãe falava de um irmão incrível com o cabelo a Marco Paulo Mas eu só pensava Que raio de tio é esse que nunca aparece? Eu não podia A fundação precisava de mim Mas qual fundação, Michael? Para com as histórias A minha mãe me contava histórias de aventuras suas Com o carro preto e indestrutível Que falava Histórias de encantar que resultaram até eu ter 10 anos Agora não somos mais crianças Mas Joel É sobre isso que eu quero falar com você Estamos passando por uma pandemia E temos de acabar com isso Temos, pois Mas o que nós podemos fazer? Podemos, Joel Michael Eu já não tenho idade para lutar mais Mas uma vez me disseram Que um homem pode fazer diferença Esse homem foi eu durante muitos anos Agora, esse homem pode ser você Você faria a diferença se fosse um bom tio Que não tivesse abandonado a sua família E nos enchesse de histórias de um carro que fala Joel O carro se chama Kit E ainda existe A fundação conseguiu recuperá-lo para uma última missão Eu sabia que você não ia acreditar em mim E então falei com a minha irmã Ela deixou em sua casa a localização do Kit Se você não acredita Por que você não vai ver com seus próprios olhos? Parece ser aqui O que estará aqui dentro? Relógio Detetado Joel Knight Conectado Bem-vindo, Joel Como você sabe o meu nome? Você é sobrinho de Michael Knight O meu eterno companheiro Sim Fui programado para te receber como seu sucessor Entre Entra Simples assim Os meus protocolos de segurança Te dão total acesso aos meus recursos Assim como os recursos da fundação Ok Fui reativado esperando por você para uma última missão Mas o Nancy operará tudo isso? Eu ensino pelo caminho Que caminho? A caminho do caminhão da fundação Eles estão esperando por você Estão? Estão, Joel O Michael avisou eles que você iria Ele confia muito em você E simplesmente arrancamos Assim Sim Ou se preferir Eu dirijo Não, me dá apenas as coordenadas Eu dirijo Joel, segundo os meus cálculos Quer dizer Os cálculos não são bem meus São do Google Maps Chegamos ao caminhão pelas 10 da noite Com isso consigo até ver os radares Incrível Bem-vindo a 2021, Kit A Super Máquina Michael Knight Michael Knight era um cavaleiro solitário Mas 30 anos depois É a vez do seu sobrinho Joel Knight Guerreiro Herói Será sempre o primeiro Para combater As forças do mal O que eu vou fazer o próximo Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo A CIDADE NO BRASIL Desculpe Eu ia avisar pra você que são eles que abrem a porta Eu não sabia Bom Joel, estávamos esperando você Apenas não, não assim Sim, desculpe Kitty, estou feliz de ver você novamente Você está tal qual há 30 anos atrás Você e Bonnie também O que é estranho Joel, reativamos o kit e chamamos você Porque o mundo está em perigo Em perigo? Que tipo de perigo? Uma corporação está desenvolvendo uma variante da Covid-19 Com mais de 90% de taxa de mortalidade 95% para ser exato E como posso ajudar? A gente não tem muito mais, mas temos um nome Acreditamos que um cara chamado Dominique Toretto Tem um dispositivo que pode ajudar a gente Você precisa recuperá-lo E aonde ele está A Bonnie está tentando encontrar ele Encontrei Já enviei a localização pro Kitty Kitty Você é muito bom em estatísticas de probabilidades, certo? Sim, Joel Você acha mesmo que o esporte vai ser campeão essa temporada? De acordo com os meus cálculos Com o número de jogos faltando E com os pontos de avanço Qualquer time teria 96% de chances de ser campeão Mas porque é o esporte e lembrando do passado recente Essa probabilidade desce para 73% É isso que me preocupa Você confia mesmo nessa gente do street racing? Sim, por que não? Joel, temos um problema Dominique Toretto está sendo perseguido E aparentemente se estão disfarçando de falsos policiais E faz sentido É a melhor forma de lançarem o pânico na corrida Para apanhar o Dom sozinho Só temos de pegar ele primeiro E a melhor forma de lançarem o pânico na corrida Entra! Entra! Joel, ele continuou nos perseguindo Mais dois na sua frente Você não tem nitro? Eu tenho o melhor do que isso Conseguimos despistá-los Ok, de volta ao normal Ok, o que se está passando? Que carro é esse? E quem é você? O meu nome é Joel Knight E fui enviado aqui porque você pode ajudar Eu não sei como posso ajudar você Os policiais que perseguiram você Eles não são policiais Eles estão desenvolvendo num laboratório Uma variante da Covid-19 Uma variante com 95% de taxa de mortalidade E eles estão perseguindo você porque você tem uma coisa A mesma coisa que eu quero Eles não vão parar de perseguir você Por isso, ou você dá isso para os bons Ou os maus vão continuar vindo atrás de você Meu amigo Han trouxe uma coisa do Japão Ele pegou isso de uns caras chineses lá Foi atacado em Tóquio por causa disso Estou cansado de perder pessoas E eu também só quero que essa pandemia acabe Tommy, é seu Joel, você acha mesmo que isso é o que a gente quer? Ok, quem está falando? Eu sou a voz do Knight Industries 2000 Ou Kit, se você preferir Ele não confia em Street Racers Eu tenho as minhas razões Isso é o que? Uma Alexa? Sim, algo parecido É tarde, pode ficar em minha casa e amanhã você vai Em sua casa? Você nem me conhece Você não é o primeiro a me salvar de uma situação similar E eu gosto do seu carro Você é família agora Então, Bonnie, alguma ideia? Só mais um pouquinho? Eu realmente espero que esse dispositivo seja o que a gente precisa Parece que sim, mas apenas encontrei um ficheiro de música Talvez contenha a informação que a gente precisa Estou mandando o ficheiro para o Kit Consegue tocá-lo? É claro, Bonnie O que está acontecendo? Parece que fomos enganados pelos Street Racers Bonnie, não tem mais nada aí? Aparentemente não, João Espere, se a gente contar as letras das primeiras 16 palavras Se revela as coordenadas de uma casa não muito longe daqui Bom, é a nossa única pista Você deve dar uma olhada nessa casa Ok, vamos, Kit Tchau 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 Você acha que é aqui? Não tem ninguém, Joel Segundo os meus registros A casa está desabitada há anos Estou detectando no piso inferior Um dispositivo eletrônico que apresenta uma temperatura acima do normal O que significa que foi usada não mais de uma hora atrás Vamos aproximar um pouco Ok, Kit, vou entrar Se esconda e fique em alerta Ok, Kit Abre a porta Claro, Joel Joel, tem uma porta à sua esquerda, não vira Tem uma porta à sua direita, não vira E segue, segue, segue Kit, o que você está fazendo? É gato fedorento Pensei que você gostava E gosto, sim Mas agora não é o momento Entro onde? Depende Depende Se for medicina, entra em Coimbra Se for em economia, é melhor na nova ela expor É nessa porta à esquerda O que que é isso? Essa é a nova Game Boy E pela minha leitura Esse dispositivo está diretamente conectado ao controle de tráfego aéreo Mas por que não estão utilizando computadores? Utilizando esse dispositivo, eles podem estar conectados sem serem descobertos Tem um documento aqui Kit, eles estão transportando a variante por avião agora E decola em 10 minutos Kit, amigão, venha me buscar Agora! Vou já, Joel Eu consigo pegar você pela garagem Tenha cuidado Kit, amigão Temos um avião para pegar Eu sei que o avião decola em 10 minutos Mas, segundo os meus cálculos Chegamos ao aeroporto em exatamente 10 minutos Joel, estou detectando a mesma frequência eletrônica da casa onde estivemos E vem daquele carro Aquele? Não me parece perigoso Ele tem um míssil, Joel Um míssil? Kit, aguarde Agora! Vamos dar o fora daqui Kit, liga para o Devon É para já, Joel Ah, Joel Agora que descobriu os direitos de roupa no Facebook Não quero outra coisa Só essa semana já comprei duas jaquetas Olha que legal Você acha que tem também um M? Desse só tinha XL Gente! Tá Devon, eles estão transportando a variante para o avião agora Nesse caso, não podemos deixar esse avião sair Joel, o avião decola em 5 minutos Estamos a 7 minutos de lá Então não temos tempo a perder Kit? Super velocidade Ops, botão errado Aqui Ok, Kit, chegamos na cidade Volto ao normal Estamos perto já Tempo de chegada estimado Um minuto Joel, estou detectando o movimento O avião dele está se movendo Ali está o aeroporto, Kit Como você pensa entrar? Como se entra no aeroporto? Joel, ali está o avião Estou vendo E confirmo que transporta o composto químico a bordo Kit Espero mesmo que você seja indestrutível Kit, você está bem? Todos os meus sistemas estão operacionais, Joel E a variante? Destruída Kit, o que você gosta mais? De mim ou do Michael? Gosto dos dois igual Bom Parece que meu trabalho está feito Joel, seu tio ficaria orgulhoso de você E eu tenho de agradecer Eu não tinha confiança nenhuma nas suas capacidades Eu também não tinha Mas o Kit esteve à altura dessa última missão E segundo os meus cálculos Com a destruição dessa variante mortífera O mundo estará livre da Covid daqui a poucos meses Sim E eu vou poder voltar aos meus espetáculos de comédia Joel, detecto tristeza na sua voz Não, Kit Está tudo bem Obrigado, Bonnie Obrigado, Devon Me deram a aventura da minha vida E Devon Depois veja lá no Facebook se tem também o M daquela jaqueta Verei, Joel Terei saudades suas, amigão A gente se vê por aí Sim Caro Joel Por que você não vai dar uma olhada naquela garagem novamente? Orgulhoso Michael Knight Olá, Joel O que você não vai dar uma olhada naquela garagem? E aí Jornal picked Essential O que você não vai dar uma olhada naquela ig opaixo? Iso E aí 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 Obrigado.